A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Muito bem. A CIDADE NO BRASIL 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 desculpe verdadeíssimo aí é errado sendo blue não blue penso que é blue o que é que está errado? como é que deve estar? em minha opinião deve-se retirar o é ficar assim? sim é mesmo assim? onde é que fica esse hotel? na marginal diga? na marginal na marginal e é assim? penso que é assim muito bem tem muita gente aqui se não for tem muitas formas de saberem tem androids internet muita coisa aqui sim muito bem então vamos continuar não é lá em cima para o próximo enquadramento essa explicação toda essa não é uma cidade que tinha a sua composição os seus privados sim vamos no dia concretamente prosseguiu alegando que vamos tirar esse no dia 21 para baixo sim vamos tirar 21 para baixo no dia deixe um like e inscreva-se no canal obrigado 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 Vamos lá.